Fala galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, por favor, já deixa o like, compartilha esse vídeo, muito mesmo, por favor, até o Tiringa V, beleza? Do Brasil Selvagem. Se você não é inscrito, se inscreve também no canal. Eu faço um vídeo aqui na roça, muito legal, mas hoje eu tô aqui na favelinha. Galera, é o seguinte, eu gostaria de fazer um vídeo com o pessoal do Brasil Selvagem, só que eu sei que isso é impossível. Eu moro longe pra caramba, e eu acho que ele responder, o Tiringa responder, é mais fácil. Pra quem não conhece o Tiringa, é do canal Brasil Selvagem, ele e o Charles. O Charles pega lá nos bichos, né? E ele faz as perguntas pro Tiringa, que a galera manda, eu acho muito engraçado. Mas, aqui onde eu moro, agora eu vou fazer a pergunta pro Tiringa, aqui onde eu moro, tem muito aquela, aquele largato que fica correndo na parede. Cada um bicho desse tamanho assim, cara, não sei como é que pode. Só que eu só vejo os bichos grandes, e eu queria saber como é que o bicho fica grande daquele tamanho. O que que a mãe dele dá, rapá, pra ele crescer daquele tamanho. Então eu vou deixar uma pergunta aqui pra você, Tiringa. Será que largar tumama pra ficar desse tamanho? Então é essa pergunta, ó. Valeu, galera. Um salve aí pra vocês. Se inscreve no canal Fernando Pino. Um abraço.